Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Samsung Itaucard Bate Record Solicitações impulsionado pela crescente busca por smartphones produto alcançou 1 milhão de pedidos em pouco mais de 3 meses marca histórica para o Itaúni Banco cartão de crédito é o primeiro de uma empresa de tecnologia no Brasil Samsung Itaucard lançaram esse cartão aí Platão C... Itaú é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e vêm contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho e outra, não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito black, platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? um abraço, tudo de bom São Paulo, 27 de maio de 2021 lançado em fevereiro deste ano o Samsung Itaucar Visa Platinum já é o recordista de pedidos do Itaú Unibanco nunca antes um cartão do banco atingiu a marca de 1 milhão de solicitações em tão pouco tempo a grande busca por smartphones observada este ano e o parcelamento estendido oferecido para aquisição de um novo aparelho impulsionaram as solicitações pelo cartão na comparação com o ano passado a venda de smartphones este ano vem acontecendo de forma muito mais aquecida no mercado de forma geral favorecendo esse resultado histórico que conquistamos outro fator responsável por esse ótimo desempenho foi a possibilidade de parcelar em 24 vezes a compra do celular e do acessório Samsung tornando o valor de cada parcela mais leve para nosso cliente ampliando o acesso a itens de maior valor agregado no site do nosso parceiro conta muito também o fato de este ser um cartão da categoria Platinum senuidade destaca Ricardo Escusa superintendente do Itaú Unibanco o aplicativo do cartão é atualizado constantemente e o último upgrade traz como novidade a aba loja de benefícios pela qual os clientes obtêm descontos exclusivos que podem chegar a 2 mil no site da Samsung esse foi o primeiro passo para smartphones e vamos expandir os descontos para os demais produtos da Samsung além disso queremos melhorar ainda mais a experiência de compra entregando cada vez mais valor não é necessário esperar a chegada do cartão físico após para utilizá-lo ele fica disponível imediatamente no aplicativo possibilitando o cadastro no Samsung Pay para pagamento por aproximação em qualquer estabelecimento o aplicativo também oferece cartões virtuais que podem ser usados para pagamentos online com segurança e facilidade a marca de 1 milhão de solicitações neste período reforça o grande interesse das pessoas por soluções inovadoras que reúnam tecnologia, comodidade, agilidade e segurança a Samsung está atenta ao mercado e segue em busca de disponibilizar ferramentas que auxiliem nas necessidades do cotidiano afirma Bruno Costa gerente sênior de serviços inovação e soluções financeiras para a área de dispositivos móveis da Samsung Brasil e se você estiver gostando do vídeo não deixe de dar aquele like para a gente aí para ajudar que o canal cresça ainda mais aquele engajamento eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda e se você puder virar membro do canal botãozinho azul aqui você vira membro do nosso canal iniciante pleno, amo, alta renda sou o Black Card Luxo caso você queira saber os parceiros que estão disponíveis da Samsung basta você clicar neste link aqui samsung.com.br barra Samsung Pay e aí você vai encontrar todos os parceiros que a Samsung tem além da Visa e Mastercard o Itaú está aqui também presente junto a parceria com a Samsung Pay pagamento por aproximação através do celular já precisou ser o smartphone pagando por aproximação pois é igualzinho aqui na foto ilustrando que o Danilo está mostrando você pode usar os cartões do Itaú por aproximação na carteira digital do Samsung Pay eu sou uma pessoa que eu uso muito temos vários vídeos mostrando inclusive tem um vídeo mostrando eu resgatando produtos utilizando o Samsung Pay pessoal, está aí a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco referente essa maravilha de números chegando a um milhão de solicitações do cartão Samsung Visa Platinum sem anuidade e com todos os benefícios da Visa além de ter acesso aos benefícios Itaú Card no seu próprio aplicativo tá certo? pessoal, está aí a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco aqui pelo canal cartões de crédito alta renda vamos dar os abraços então? abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus